No teu ventre brotei e cresci Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo É só isso que eu queria dizer Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Obrigada por tudo em você Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo É só isso que eu queria dizer Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Obrigada por tudo em você Os meus primeiros passos pra vida Quanto tempo dedicado a mim E tuas noites tão mal dormidas Tua dedicação sem fim E os conselhos que sempre me deu E que eu nem queria saber Só agora que também sou mãe É que eu pude então entender Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo É só isso que eu queria dizer Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Obrigada por tudo em você Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Obrigada por tudo em você Mãe, 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 mãe E os conselhos que sempre me deu E que eu nem queria saber Só agora que também sou mãe É que eu pude então entender Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo É só isso que eu queria dizer Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Obrigada por tudo em você Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo É só isso que eu queria dizer Mãe, eu te amo, mãe Obrigada por tudo em você Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo É só isso que eu queria dizer Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo Obrigada por tudo em você Amém